Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast de Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 175 e recebemos o filósofo e professor Carlos Frankel para a conversa sobre aprender com a filosofia antiga, possibilidades da filosofia no diálogo intercultural e muito mais. O professor Carlos Frankel é um filósofo e escritor teoutro brasileiro que atualmente vive no Canadá. Ele é professor de filosofia e religião na Universidade de McHill, em Montreal. Anteriormente foi professor de religião comparada e filosofia na Universidade de Oxford. É autor de livros como Religiões Filosóficas de Platão a Espinosa, Razão, Religião e Autonomia e Ensinando Platão na Palestina, Filosofia em um Mundo Dividido, ambos publicados em inglês e ainda sem edição brasileira. Nossa conversa girou em torno do seu mais recente projeto de publicação, que questiona o que podemos aprender com a filosofia antiga. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Há cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br, pode acompanhar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no Youtube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast e apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, o endereço é catarse.me.filosofia__pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude a gente divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Carlos Frankel sobre aprender com a filosofia antiga. Hoje a gente recebe direto de Montreal o professor Carlos Frankel. Nossa conversa hoje é sobre se podemos aprender com a filosofia antiga. A primeira pergunta que eu vou fazer para o professor Carlos é sobre como esse projeto atual dele de dialogar com a filosofia antiga dialoga com o trabalho anterior dele sobre como ensinar Platão na Palestina, um trabalho que ele pensou a filosofia de modo multicultural. E até de que modo que essa abordagem intercultural da filosofia, de certa forma, traduz um pouco da própria trajetória biográfica dele. Professor Carlos, muito obrigado por essa possibilidade de conversar. Não, obrigado você. Obrigado pelo convite e vai ser um grande prazer. Bom, então deixa eu começar talvez com a parte biográfica. Sim, eu acho que você tem razão que realmente tem um vínculo entre a minha biografia e a minha curiosidade filosófica, os meus estudos, os meus projetos. Como você falou, eu estou agora em Montreal, mas eu passei a minha infância entre a Alemanha e o Brasil. Então eu nasci na Alemanha, mas meus pais, os dois, são brasileiros e eles foram refugiados políticos, quer dizer, eles tiveram que sair do Brasil nos anos 60, no fim dos anos 60, durante a ditadura militar. E a minha mãe, ela era filha de um líder comunista, que foi um grande colega do Carlos Marighella e organizou com ele a oposição contra a ditadura militar e participou no sequestro do embaixador americano em 1969. E os meus pais eram bem jovens, eles estudavam na USP na época, mas eles também estavam assim, eles eram de esquerda, também estavam na oposição, aí tiveram que sair do Brasil e eles contemplaram a possibilidade de fazer treinamento para guerrilha urbana em Cuba e passaram uma temporada em Cuba também, mas no fim eles foram ao exílio, eles se estabeleceram na Europa e eles foram para a Alemanha. E não foi assim um acidente essa escolha, mas os meus avôs paternos, os pais do meu pai, eles são judeus alemães que tiveram que fugir da Alemanha e conseguiram refúgio no Brasil. Então foi um vai e volta de uma certa maneira. E aí eu nasci na Alemanha em 1971 e passei uma parte da minha infância lá. E em 1979, acho que você sabe, teve uma anistia e os refugiados políticos podiam voltar para o Brasil sem medo de punição. E aí os meus pais resolveram voltar e a gente foi para o Brasil, de uma cidadezinha pequena na Alemanha, a gente mudou para São Paulo. E para mim realmente foi um choque de culturas bem grande. Eu passei a minha infância naquela cidadezinha católica alemã, eu pensava que eu era alemão, na verdade, e de um dia para o outro me encontrei em São Paulo e não me senti muito bem lá, porque a minha socialização já tinha sido socializado na Alemanha. Então o Brasil para mim foi bem... Eu falava português bastante bem já e a gente foi para uma escola brasileira e a gente começou a falar português em casa, a gente mudou do alemão para o português e tudo isso. Mas culturalmente eu me sentia mais em casa na Alemanha do que no Brasil. Então eu comecei a glorificar a Alemanha. Sim, eu desenvolvi esse nacionalismo. Quando você está distante da sua pátria, você começa, você se transforma em nacionalista. E isso deu nos nervos dos meus avôs judeus. Eles me confrontaram com a história sraica na Alemanha. Então teve um colapso do meu nacionalismo alemão nesse momento, quando eu tinha uns 12 anos. E desde então, de uma certa forma, eu fiquei assim entre essas culturas, essas tradições, Alemanha, o Brasil, eu estudei em Berlim, depois fui para Jerusalém para continuar os meus estudos lá. E sempre assim, nessa procura da minha identidade, quem que eu sou, alemão, brasileiro, judeu. E realmente não me senti muito em casa em nenhum desses contextos. Quer dizer, tinha essas tensões assim. Eu tinha vínculos a esses três lugares, essas três tradições, mas nenhum funcionava. Então, essa questão de identidade, crise de identidade. E acho que por isso eu acabei fazendo filosofia. Não é? Quer dizer, eu não era cidadão nem da Alemanha, nem do Brasil, nem de Israel, nem judeu, nem nada. E então resolvi ser cidadão dessa república universal dos filósofos, de uma certa forma. E tem esse projeto universal, global, à procura da verdade, tudo isso. E é interessante porque eu acabei fazendo filosofia, quer dizer, a minha especialização foi, no começo, foi na filosofia antiga e medieval. E realmente, os filósofos medievais, eles tinham essa ideia de uma filosofia como projeto global. Quer dizer, por exemplo, os filósofos judaicos, musulmanos da Idade Média ou cristãos, eles tinham que justificar, por exemplo, por que eles estavam estudando o Aristóteles ou o Platão, que são nem judeus, nem musulmanos, nem cristãos, mas fazem parte do paganismo. São filósofos paganos. Então, qual é a justificativa? Por que um judeu pode estudar o Aristóteles? E eles falavam, bom, a verdade é universal e não importa quem estabelece a verdade, não é? Se essa pessoa estabeleceu a verdade, então a gente vai receber essa verdade dele, seja ele quem for, pagão, musulmano, judeu, cristão. Mas eles tinham essa ideia da filosofia como projeto universal e eu gostei dessa ideia, sim. Eu pensei, bom, como membro da universidade, a gente é como essa herança, não é? Dessa ideia. A gente faz parte de uma comunidade global de estudiosos que colaboram para se aproximar da verdade cultural, natural e tudo isso. Então, foi um pouco, vamos dizer, esse o vínculo entre as peregrinações biográficas da minha família e a minha chegada à filosofia e às questões filosóficas. Agora, de lá para esse livro, então, o meu primeiro livro foi um livro, assim, bastante técnico, baseado na minha dissertação, que eu escrevi em hebraico. Eu tinha essa ambição, na época, isso foi nos anos 90, né? Na época, eu tinha essa ambição de demonstrar para mim e para os outros que eu tinha essa capacidade de escrever em hebraico e fazer parte da sociedade israelense. Então, eu escrevi essa dissertação em hebraico e publiquei o meu primeiro livro baseado na dissertação em hebraico sobre a filosofia medieval, realmente, Maimonides, Ibn Rushd, então judaica, musulmana, em árabe, em hebraico. E foi esse o meu primeiro livro, uma contribuição bastante, assim, técnica, filosófica, filológica. E o meu segundo livro já foi um pouco mais abrangente, vamos dizer. Então, lá eu voltei para a filosofia antiga, comecei a estudar Platão e Aristóteles, e foi até o século XVII, Spinoza, e tentei entender como eles fizeram a integração entre o racionalismo e a religião, quais são os vínculos que eles constroem entre a filosofia e a revelação, vamos dizer, Aristóteles e a Bíblia e tudo isso. Como eles reconciliam essas duas tradições, entre as quais tem bastante tensão. Então, eu me interessei pelos mecanismos de reconciliação dessas duas tradições. Mas, ao mesmo tempo, aí comecei a ensinar na Universidade McGill, e isso foi, quer dizer, isso não faz parte da minha biografia. Simplesmente obtive um trabalho, quer dizer, eles me ofereceram uma professora nessa universidade, que é uma universidade boa, mas eu nunca tinha, nunca fui para a América do Norte antes da minha entrevista na U, então foi um contexto completamente desconhecido para mim, e também bastante distante de todos os outros lugares, do Brasil, da Alemanha, do Israel, como um espaço neutro, de uma certa forma. E me estabeleci aqui, e desde 2000 estou aqui ensinando filosofia, também religião, nessa universidade. E uma das questões que eu me pus é se a filosofia pode oferecer algo também fora do espaço acadêmico, da universidade. Se ela tem algo, se ela oferece ferramentas que são úteis também para as pessoas que não fazem parte dessa comunidade acadêmica, que não são professores ou estudantes. E foi essa a motivação para começar esse projeto que, no fim, se articulou nesse livro que você mencionou, Ensinar Platão na Palestina, que é um livro baseado em cinco ensaios sobre projetos que eu fiz em várias partes do mundo. E comecei realmente na Palestina, que deu título a esse livro. Então, eu fui a lugares, eu escolhi lugares que se localizam em zonas de conflito, vamos dizer. Eu e Palestina, por exemplo. Eu também fui para a Indonésia, para uma universidade musulmana na Indonésia. E fiz um, dei um seminário lá. Eu fui para o Brasil. Passei uma temporada em Salvador, em 2010, e fui para as escolas. E isso foi na época que eles estavam implementando essa lei que foi passada no Brasil em 2008, que fez o ensino da filosofia obrigatório no Filosofia e Sociologia. Não sei se essa lei ainda existe ou se foi revocada. No novo ensino médio, eles estão retirando a obrigatoriedade. Mas se a gente for conversar sobre o novo ensino médio, é assustador, não? Talvez melhor não, então. Mas na época, não é... Quer dizer, foi essa época na qual a popularidade do Lula estava no auge. Então, tinha muito entusiasmo pela filosofia. Eles estavam tentando implementar essa lei. Então, eu fui a várias escolas em Salvador. Então, eu fui para Salvador. Passei alguns meses lá. Então, fui para escolas públicas para ver como se passava a implementação dessa lei. E o que os alunos, especialmente em bairros pobres, vão fazer com a filosofia. Qual é o uso, qual é o valor da filosofia nesse contexto. E isso foi muito interessante também. Então, foi mais um desses lugares que eu escolhi. E depois, eu fiz um seminário com um grupo de judeus ortodoxos racídicos. Que fazem parte do judaísmo ultra-ortodoxo em Nova Iorque. Mas o que caracterizava esse grupo é que eles tinham abandonado a fé. Eles viviam numa contradição porque eles não queriam abandonar a comunidade. Eles não viam a possibilidade de reconstruir a vida deles fora da comunidade. Então, eles ficavam na comunidade. Mas eles eram completamente, como se diz, pensadores livres. Quer dizer, eles não tinham nenhum compromisso com o judaísmo. Eles eram realmente como atrinistas. Eles não tinham fé em Deus, não tinham fé em nada. Um assunto acadêmico, mas realmente tinha questões filosóficas que faziam parte da vida deles. Que estavam ligadas a essa contradição que eles viviam no dia a dia. A minha destinação final foi um grupo de indígenas. Os indígenas, o Wurrock, eles fazem parte do grupo dos Iroquois aqui na América do Norte. Quer dizer, numa reserva entre os Estados Unidos e o Canadá. E, como você sabe, os indígenas na América do Norte, eles realmente são as vítimas da história da colonização. E eles têm um projeto de soberanidade. Eles querem ser soberanos. Eles querem reconquistar a soberania. Então, tem um monte de questões políticas que eles estão refletindo. Então, a gente tentou usar as ferramentas da filosofia política para ajudar essa reflexão que eles estavam fazendo lá. Então, esse livro é um livro mais escrito para um público maior, não para os especialistas. E é um relato dessas aventuras filosóficas pelo mundo. E é um ensaio de... Quer dizer, eu tento mostrar que a filosofia realmente pode ter um papel útil, um papel positivo. Pode ter uma função positiva nesses contextos de crise, de conflito, de problemas. E pode ajudar a reflexão que já está enraizada nesses contextos. Eu fiquei pensando o que significa para você falar em português sobre filosofia, né? Porque a gente diz que tem aquela velha máxima de que ficar adulto é se reconciliar com os pais, né? Filosofar em português deve ter uma sensação diferente também. Mas, tudo o que você falou tem um sentido muito mais forte, talvez, agora, num momento em que o Brasil está tentando se reconstruir, de certa forma, né? Porque a gente teve todo um momento de retrocesso, vamos dizer assim, para a gente não dar mais corda para essa pauta. Mas, a ideia de que você escrevia um mundo dividido, parece que essa fissura virou um... A gente caiu em tribalismos, praticamente, né? E a filosofia surge com uma possibilidade, uma necessidade, na verdade, de a gente tentar construir contextos de conversação, né? E eu vou começar perguntando sobre a pergunta que é a chave do projeto também. Podemos aprender algo com a filosofia antiga? É, acho que essa é a chave. Mas, eu acho que aí, já incluindo nessa questão, as divisões que você faz, que são muito boas, a dicotomia, que geralmente jogam a filosofia antiga, né? Ou os filósofos, em geral, como gurus da autoajuda, ou vamos estudar aqueles caras preconceituosos, brancos, mortos, poderosos, que não nos deixam falar e trazem todo o preconceito, né? Como sair dessa dicotomia? Como salvar as aparências, né? Sim, claro. Então, o meu trabalho acadêmico, ele se situa, assim, na história da filosofia, né? Mas eu nunca considerei a história da filosofia como um museu intelectual, onde a gente vê um objeto que não tem mais relevância para nós. E o meu livro anterior, Ensinar Platão na Palestina, já mostra que realmente a gente lia Platão com os meus alunos palestinenses, mas não porque a gente tinha essa curiosidade histórica pelo Platão, mas a gente queria ver se Platão pode nos ensinar algo que continua relevante e pode ajudar na situação atual. E, para mim, essa questão da utilidade da história da filosofia, e, em particular, a filosofia antiga, não é só uma questão se eles podem ensinar algo a gente e a gente concorda com isso, mas eu vejo que, eu acho que um dos objetivos principais do uso da filosofia antiga pode ser que eles nos desafiem, quer dizer, eles não concordam com a gente, eles colocam desafios a nós, eles subvertem as nossas expectativas convencionais, de uma certa forma. E, para dar um exemplo, isso sempre funciona quando eu ensino em classe aos meus alunos, é Platão, então, na República, que é o livro mais famoso dele, em diálogos sobre a justiça, sobre a filosofia política, e ele tem essa tese famosa, uma crítica bem radical à democracia. Ele fala que a democracia é um navio de ignorantes. É essa metáfora que ele usa, um navio de ignorantes, e a ideia é que, se você está em um navio e você quer chegar seguramente ao porto, você não pode encargar os passageiros. Você tem que encargar o capitão, porque ele tem a ciência, ele tem a sabedoria, ele tem a compreensão técnica da navegação que vai fazer que você chegue seguramente ao porto. E os passageiros não têm essa ciência, eles não sabem como fazer para navegar o navio seguramente. E Platão pensa que é a mesma coisa com o Estado, não é? Você não pode pôr o povo no poder, você não pode encargar o povo, o demos, em grego, mas você tem que encargar, você tem que pôr no poder os especialistas que realmente têm essa sabedoria política, que realmente têm um conhecimento do bom para os membros da sociedade, que realmente sabem o que é uma vida boa, o que é uma sociedade boa, e podem implementar esse saber. E os meus estudantes, eles sempre ficam em choque quando eles leem essa crítica da democracia do Platão, porque eles cresceram com essa ideia que a democracia liberal é o melhor sistema do mundo e não tem alternativa, não tem crítica, não tem nenhuma questão que... Então eles ficam assim, chocados, mas também é uma oportunidade para eles de defender as convicções deles. Eles cresceram com essas convicções, mas eles não refletiram sobre essas convicções. Então a leitura de Platão, especialmente dessa crítica da democracia de Platão, é uma oportunidade para eles de refletir sobre as suas convicções de base. Acho que a única vez que os meus alunos não tiveram muito entusiasmo para defender a democracia foi em 2017. E por acaso, a gente acabou lendo essa crítica da democracia do Platão na mesma semana que o Donald Trump foi inaugurado como presidente dos Estados Unidos e todos os meus alunos, eu tinha 120 alunos num curso de introdução à filosofia política e praticamente todos se perguntaram se realmente talvez o Platão tinha razão e realmente a democracia liberal não funciona porque ela põe no poder gente como Donald Trump, depois Jair Bolsonaro. tinha esse questionamento e pouco entusiasmo pela defesa da democracia nesse momento histórico em particular, mas em geral os meus alunos sempre eles veem o desafio e eles reagem. Então eu acho que a filosofia antiga ela tem esse poder, essa capacidade de subverter as nossas convicções, as nossas noções convencionais sobre o que é uma boa sociedade, o que é uma boa vida. Se você considera os sábios modelos da antiguidade, começando com Sócrates, o Sócrates ele é um cara feio e pobre, ele não toma banho, ele não tem emprego, ele passa os dias dele enchendo o saco das pessoas na feira de como se diz? Atena? Atenas. No Brasil diriam que ele não é uma pessoa de bem, não é um cidadão de bem. Exatamente, essa é a percepção antiga dele, não é que ele é uma pessoa que é um problema e as pessoas que ele, os interlocutores dele, eles ficam, não, eles ficam bem assim irritados com ele, não é uma conversa assim pacífica, mas ele irrita com as questões que ele pergunta e as conversas nunca levam a uma solução, não tem conclusão, sempre fica aberto, eles acabam em um impasse, não é? não tem resposta, no fim, então parece completamente inútil o exercício, porque parece que não produz nenhum resultado e no fim, quando ele tinha quase 70 anos, levaram ele à corte e ele foi processado e condenado à morte e executado, quer dizer, deram a ele a opção de parar o projeto de filosofia dele, o projeto de questionamento dele, ou ser condenado à morte e ele opta, ele escolhe a condenação à morte, ele prefere morrer do que parar o projeto filosófico dele, então Sócrates ele realmente subverte as nossas noções de uma vida com sucesso, parece que é uma vida que não tem nenhum sucesso, não é? Ele é pobre, ele é feio, ele não tem emprego, ele tem uma família, mas ele não se interessa muito pela família e no fim ele é executado e toda a filosofia dele não leva a nenhuma resposta, então como ele pode ser um modelo para nós? Então é um desafio ou para dar mais um exemplo, o Tales, o primeiro filósofo da tradição ocidental, não é? O Tales que ficou famoso porque ele declarou que tudo é água, tudo pode ser reduzido à água, sai da água, emerge da água, então ele é mais conhecido por causa dessa tese, mas tem uma passagem, um diálogo de Platão que descreve o Tales contemplando as estrelas, talvez você conheça essa passagem, porque ele também era astrónomo, então ele se interessava pelo céu, pelas estrelas, e como ele está assim olhando para o céu, ele não vê o que está na frente dele, e aí ele cai num poço, porque ele está distraído, ele está assim absorvido nessa contemplação das estrelas e tem uma empregada que está vendo essa cena, ela está observando essa cena e ela começa a rir, porque parece que realmente a filosofia não tem nenhum benefício e ao contrário ela faz mal, porque lá está o Tales que estava contemplando as estrelas e agora está no poço, então é como uma piada sobre a filosofia, não é? não só que ela não beneficia, mas ela faz mal, ela não ajuda, então é mais um sábio modelo que parece que não é modelo nenhum, mas que subverte a nossa ideia de uma vida com sucesso, uma vida boa, uma vida feliz, e o terceiro e último exemplo que eu vou dar é o Diogenes, Diogenes de Sinope, que foi um dos fundadores do cinismo, cinismo antigo e tem um monte de histórias sobre o Diogenes, um monte de anecdotas sobre o Diogenes, mas ele, então, dizem que ele vivia num barril, ele não tinha casa, ele era com como se diz, um um sem teto, sem teto, um trochar, um então, mas ele queria expressar, exprimir esse desprezo pela riqueza, pelo poder, ele queria mostrar que ele não precisava de nada disso, então, ele morava nesse barril e um dia ele estava tomando sol do lado do barril dele e Alexandre o Grande chega lá, quer dizer, Alexandre o Imperador, não é? Alexandre é Macedônia, o homem mais poderoso do mundo que construiu o Império maior na Antiguidade, o maior Império na Antiguidade, e ele estava curioso, assim, quem é esse Diogenes que parece que vive essa vida autossuficiente, não precisa de nada, a... então, ele tinha essa curiosidade, ele foi lá visitar o Diogenes que estava tomando sol, ele falou para o Diogenes, você pode pedir o que você quiser e eu vou realizar o seu pedido, o seu desejo, eu sou o homem mais poderoso do mundo, então, vou realizar o seu desejo. O Diogenes, o que ele diz ao Alexandre o Grande, ele diz que você está bloqueando o sol, você pode sair daí, por favor, porque eu posso continuar a tomar meu banho de sol e foi esse o pedido dele, não tinha nada que ele queria, então, mais uma vez, é um modelo que subverte as nossas ideias de o que faz uma vida feliz, o poder, a riqueza, quer dizer, nada disso, na verdade, é necessário se a gente segue a filosofia desses filósofos antigos. uma das atrações para mim é essa subversão. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, toda vez que alguém vai falar de filosofia antiga, a gente pode dizer assim, me explique seu Sócrates e eu tirei quem você é, como você lida com a filosofia antiga. E você traz o Sócrates como uma chave muito interessante, porque ele é aquele que questiona e o que mantém o questionamento aberto, tem a coragem de continuar perguntando, inclusive para aqueles que seriam cancelados. O Sócrates hoje em dia, na sua descrição, é aquele que mantém o diálogo aberto. Mas a gente tem problemas e esse problema é como debater com aqueles que não nos oferecem razões. Então, o Sócrates realmente ele é o inimigo do dogmatismo. Quer dizer, ele é um falibilista, vamos dizer. Quer dizer, ele, até o fim da vida dele, ele reconhece que ele pode estar errado e ele está pronto a refletir mais uma vez, por exemplo, sobre a justiça, bem no finzinho da vida dele. Os amigos dele oferecem a ele de fugir da cadeia, não é? Ele já foi condenado à morte, ele agora está na cadeia esperando a execução e ele tem amigos que têm esse poder, têm dinheiro para conseguir que ele possa fugir. E ele diz, bom, então vamos pensar o que é a justiça e será que a justiça me permite fugir? Porque eu pensei muito sobre a justiça toda a minha vida, mas eu estou disposto a recomeçar essa reflexão porque talvez eu estou errado, talvez estava errado toda a minha vida e vamos ver o que vai dar. Então, ele recomeça, ele reabre essa discussão e no fim a conclusão dele é que ele não tem permissão, que a justiça não permite ele fugir da cadeia, que ele realmente tem que aceitar essa execução mas demonstra essa abertura da qual você falou, não é? Que até bem o fim da vida dele ele está disposto a reabrir a conversa e é uma conversa que não tem fim para ele. Quer dizer, não importa quantas vezes você já refletiu e examinou as suas convicções, você nunca pode ter certeza absoluta que elas estejam corretas e eu acho que isso se aplica ao campo moral, não é? Quer dizer, ele reconhece que, por exemplo, na matemática a gente pode resolver facilmente todos os conflitos, quer dizer, não tem questão, se você diz que 6 vezes 3 é menos do que 2 vezes 8 a gente pode fazer a conta e a gente pode resolver a nossa disputa facilmente, quer dizer, na matemática não tem esse problema mas nas questões morais, nas questões sobre a coragem e a justiça e a piedade também, não é? Lá é que a gente tem esses conflitos que não tem resolução e a gente tem que continuar a pensar e a refletir e eu concordo com você que isso de uma certa forma é um desafio para vamos dizer para essa geração do woke desse dogmatismo moral as pessoas que sabem tudo cancelam e não estão dispostos a dialogar e eu pensei sobre isso acho que de uma certa forma os meus estudantes que são woke vamos dizer que são progressivos e moralistas eu tenho estudantes como esses eu acho que eles tem uma certa simpatia pelo Sócrates porque ele tem um lado woke ele quer despertar as pessoas a reflexão moral tem essa ideia como se diz ele pica ele é como uma mosca que se senta que chega no cavalo e pica o cavalo e desperta o cavalo o cavalo estava como dormindo ele vem lá e desperta e isso que ele faz com a população com os cidadanos de Atenas ele desperta eles para conversação moral então é uma de uma certa forma ele pode ser o pai do woke e também é verdade que ele ele é bastante assim como se diz ele não faz exclusões arbitrárias quer dizer todo mundo pode participar dessa conversação e todo mundo pode fazer parte do universo moral dele quer dizer não é ligado a raça ou sexo orientação sexual ou idade quer dizer todo mundo está convidado a participar todo mundo pode fazer parte do universo moral dele não tem exclusão arbitrária mas do outro lado a inclusão também não é automática quer dizer isso é uma é uma diferença que os que os alunos eles se reparam que realmente tem uma diferença porque ninguém é excluído do universo moral de Sócrates mas ninguém também é incluído automaticamente você realmente tem que fazer esse esforço de clarificar as suas noções morais de base só se você faz esse esforço você é incluído no universo moral dele senão você fica fora porque é uma questão da alma ele não se interessa tanto pelo corpo mas ele quer a virtude a sabedoria são características da alma e se você não desenvolve essas características então você não faz parte da comunidade socrática então é uma comunidade aberta mas baseada nesses ideais de sabedoria e virtude uma coisa que você chama atenção é como os filósofos antigos não eram subservientes à cultura que eles viviam eles questionavam a cultura que eles viviam de forma radical nesse sentido com certeza o mais radical me parece que é Platão porque para ele não tem jeito ou a gente muda tudo ou a gente reforma toda a cultura ou a gente vai continuar tendo perspectivas corrompidas e Platão é muito como você no começo deu o exemplo de Platão o Platão é muito chamativo mas ele é bem problemático também porque ele traz uma perspectiva muito poderosa para a filosofia e esse poder da filosofia às vezes esbarra no autoritarismo como é que você vê a figura do Platão também nesse projeto sim sim então o Platão ele foi um aluno do Sócrates e ele se define como aluno do Sócrates e o Sócrates não escreveu nada né se ele fosse quer dizer nenhuma universidade moderna aceitaria o Sócrates porque ele não tem nenhuma publicação ele não tem currículo látis vamos dizer ele não tem então ele não publicou nada não deixou nada mas o que a gente sabe sobre sobre Sócrates na verdade a gente sabe através do Platão e algumas outras fontes mas o Platão é a fonte mais mais importante e o Sócrates deixou uma impressão muito profunda no Platão e então e o Platão escreveu esses diálogos nos quais o Sócrates é a figura principal e tem alguns diálogos que os estudiosos pensam que realmente refletem a filosofia do Sócrates e a gente pode aprender algo sobre o Sócrates histórico deles mas durante toda a vida dele o Platão continua a usar o Sócrates como uma figura assim central nos diálogos dele e assim ele reconhece quanto ele deve ao Sócrates mas do outro lado o Platão também é bastante crítico e transforma a filosofia do Sócrates e acho que uma coisa que ele vê acho que foi um traumatismo realmente para o Platão foi essa falha do projeto do Sócrates o Sócrates ele queria converter os cidadãos de Atenas através desse questionamento que ele praticava ele queria converter eles a boa vida ele queria que eles deixassem a vida que eles levavam e adotassem um outro estilo de vida uma vida baseada na moralidade como o Sócrates entendia a moralidade uma vida baseada nessa reflexão perpétua e aberta mas ele falhou ele não conseguiu converter quer dizer ele realmente Sócrates ele tinha essa consciência de que ele era como uma figura messiânica que veio para salvar a sociedade de Atenas mas ele não conseguiu e não só isso ele foi condenado a morte executado e acho que foi um momento bastante traumático para o Platão e eu acho que ele deduziu dessa falha ele concluiu dessa falha que o método do Sócrates não funciona a gente não vai conseguir converter as pessoas desse jeito porque o irracional vamos dizer ele é muito forte uma vez que as pessoas desenvolveram o caráter moral deles e desenvolveram as convicções deles a gente não vai conseguir tirar através de questões a gente não vai conseguir mudar eles de forma fundamental eles já estão perdidos eles foram corrompidos pela sociedade ele não culpabiliza as pessoas ele culpabiliza as estruturas sociais e as instituições educativas e culturais mas ele pensa que é como uma geração perdida a gente não pode mais salvar e a falha do Sócrates demonstra isso e a conclusão dele é que ele chama uma revolução quer dizer você não pode reformar a cidade vamos dizer a polis a comunidade através da filosofia você tem que você tem que destruir a comunidade e construir uma comunidade nova baseada nos ideais da filosofia e realmente ele ele é bem radical quer dizer tem essa crítica da democracia que eu tinha mencionado antes mas ele também realmente faz essa ele chama a revolução ele dá detalhes bastante gráficos vamos dizer ele fala que todos os cidadãos que tem mais de 10 anos tem que ser tem que ser mandados ao exílio quer dizer a gente elimina eles da comunidade e aí a gente começa de novo não é só com as crianças que ficaram que ainda não foram corrompidas e a gente educa essas crianças na base dos ideais de justiça e sabedoria dos educadores e dos governadores filosóficos ele tem essa ideia que o Estado tem que ser conquistado pelos filósofos os filósofos tem que tomar o poder político e a função principal deles é de educar é de educar os cidadãos os jovens e direcionar eles a sabedoria ao amor da sabedoria ao amor da justiça e é só através dessa revolução a destruição total da comunidade antiga de todas as estruturas da comunidade antiga e todos os membros da comunidade antiga com exceção das crianças então é só a partir dessa destruição que a reconstrução pode começar e então quer dizer é um método bastante diferente do método socrático não é? Sócrates ele questionava e o Platão quer destruir e reconstruir e realmente como você disse a gente imediatamente tem essa associação com o totalitarismo não é? E realmente o Platão é um é um defendedor do totalitarismo tem o Karl Popper que é um dos grandes filósofos do século XX filósofo da ciência mas também filósofo político ele escreveu esse livro sobre a sociedade aberta e os seus inimigos um dos grandes livros do Karl Popper e foi um livro que ele escreveu nos anos 40 ele era um filósofo judeu que vinha da Áustria de Viena e então ele passou pelo nazismo e stalinismo e tudo isso mas um dos fundadores um dos principais inimigos da sociedade aberta é o Platão realmente quer dizer ele identifica o Platão como um dos grandes inimigos da sociedade aberta e realmente tem esse aspecto no Platão ele quer usar o poder político para para criar para para educar cidadões bons e felizes quer dizer uma proposta bastante radical e bastante problemática sem questão eu acho que a força vem da ambiguidade tem uma força muito grande nas imagens também fica preso nas imagens do Platão mas eu não sei acho que a gente vai conseguir ter tempo de percorrer todo o caminho da antiguidade de todos os autores mas um dos exemplos que você dá que chama mais atenção para mim pelo menos é a comparação dos cínicos com os punks eu acho essa comparação fantástica porque eu tenho um amigo punk graduado em filosofia e ele sempre muito fã dos cínicos ele sempre foi muito fã dos cínicos mas o paradoxo também é a questão da autenticidade acaba sendo o mote dos punks você tem alguma coisa meio moderna do eu verdadeiro como é que você vê essa relação que você explicasse para os nossos ouvintes sim então eu tinha descrito um pouco o Diognis de Sinope que é um dos fundadores do cinismo antigo e a gente já vê que ele escolhe um modo de vida que não é bem burguês vamos dizer eu escrevi um ensaio pequeno sobre os cínicos como os punks do mundo antigo punks of the ancient world e acho que é uma é uma comparação assim legítima porque eles foi assim que eles foram percebidos não é porque eles assim de maneira sistemática transgressavam as convenções sociais e isso fazia parte da filosofia deles quer dizer tem como um lado performativo também artístico eles fazem performance eles transformam a vida deles numa performance de transgressão e como eu falei tem muitas histórias sobre o Diognis em particular mas também sobre outros filósofos cínicos que ilustram esse aspecto da filosofia deles quer dizer eles viviam a filosofia deles isso também é uma característica da filosofia antiga que a filosofia não era não era só uma preocupação acadêmica mas que os filósofos viviam a filosofia deles então essa transgressão fazia parte da filosofia dos cínicos e então a gente tem muitas descrições do Diognis que ele assim come em público que era considerado não é era considerado assim não não o que uma pessoa de bem não faz mas não só que ele comia em público ele também defecava em público ele também masturbava em público quer dizer ele fazia todas essas coisas que não se faziam em público para realmente confrontar as pessoas para chocar não era era uma estratégia de choque e ao mesmo tempo os cínicos e Diognis em particular eles se consideravam também como Platão eles se consideravam discípulos alunos do Sócrates quer dizer eles eles se viram como continuando o projeto do Sócrates mas enquanto o Sócrates usava questões e provocações assim intelectuais eles realmente usavam essa terapia de choque para para forçar as pessoas à reflexão quer dizer o Sócrates também queria forçar as pessoas à reflexão mas com as questões deles eles faziam transgressão para para obrigar as pessoas a se auto questionar e o que é interessante é que eu acho que os cínicos eles tentam fornecer uma resposta à pergunta que o Sócrates deixou aberta o Sócrates ele não aceita a moralidade convencional tradicional quer dizer ele não ele não tem nenhum respeito pela moralidade tradicional convencional ele questiona não é ele não quer dizer ele não aceita a autoridade da tradição e é a mesma coisa com os cínicos eles também não aceitam a autoridade da tradição eles transgressam tudo mas o Sócrates deixa essa pergunta aberta que ele não ele não tem um substituto quer dizer ele questiona a autoridade da moralidade tradicional mas ele não tem um substituto ele não tem nada que ele pode pôr no lugar dessa moralidade tradicional e os cínicos sim eu acho que eles eles pensam que eles conseguiram identificar o código moral verdadeiro universal e eles são os primeiros que recorrem à natureza como autoridade moral a moralidade as normas morais tem que ser baseadas na natureza quer dizer o Sócrates ele estava procurando a sabedoria moral na cidade na cultura em Atenas mas eles falam não não procurem Atenas não procurem Esparta não procurem São Paulo não procurem em Montreal quer dizer não é na cultura não é na cidade não é na comunidade humana que a gente vai achar essas normas que são realmente válidas mas é na natureza que a gente vai achar essas normas e a gente tem que seguir a autoridade moral da natureza e é esse o substituto à moralidade convencional então do ponto de vista deles eles não eram punks que transgressavam mas eles eram aqueles que que viviam a verdadeira moralidade que é a moralidade da natureza que eles seguiam os impulsos da natureza deles quando o Diognos queria masturbar ele masturbava porque a natureza humana é assim a gente tem esses impulsos então ele não via razão não não responder a esse impulso e quando ele queria comer ele comia quando ele tinha que fazer cocô ele fazia quer dizer essa ideia de seguir a natureza sem dar conta sem se preocupar com as convenções e as e as e as e as sensibilidades dos dos burgueses então ele pensava realmente e os cínicos em geral eles pensavam que quer dizer o o o o negócio deles não era a transgressão mas era seguir as normas verdadeiras da natureza eles se viam como os únicos seguidores os únicos que tinham identificados e seguiam as verdadeiras normas e todos os outros são os verdadeiros punks da perspectiva dos cínicos nós os burgueses somos os punks porque nós somos aqueles que transgressem as normas da natureza que são as verdadeiras normas não é quer dizer nós que seguimos as normas convencionais e tradicionais somos aqueles que na verdade transgressem as normas que são válidas seguintes cínicos então tem essa inversão da percepção do burguês o cínico é o punk da percepção do cínico o burguês é o punk porque a transgressão verdadeira faz aquele que segue as normas convencionais e isso se transformou em herança geral da filosofia antiga antiga e vamos dizer se transformou em herança geral da filosofia até o século 18 vamos dizer até o David Hume essa ideia que a natureza é a autoridade moral não é se a gente quer entender como a gente deve se comportar nós temos que olhar para a natureza tem muitas interpretações dessa autoridade moral da natureza mas se você vê os estoicos por exemplo os epicureios os seguidores de epicuros eles todos apelam à natureza não é como autoridade moral antes deles também Aristóteles por exemplo ele descreve a natureza humana e tenta deduzir da natureza humana qual é o ideal da felicidade humana então essa ideia que nós podemos tirar ou deduzir da natureza normas éticas é uma ideia que foi aceitada e que realmente foi iniciada pelos cínicos tentando oferecer uma resposta à questão que o Sócrates deixou aberta quer dizer a questão do código moral que pode substituir o código convencional tradicional isso é fantástico eu tenho um amigo que é um filósofo moçambicano e ele se inspira muito no Diógenes quando você pergunta o que é filosofia ele está com a lanterna na mão procurando um homem ainda então é muito curioso como iluso Diógenes para não cair no estereótipo que fazem da filosofia africana também e para as forças que também nacionalisticamente querem uma imagem da filosofia africana como ele trazendo a imagem da nação etc eu acho muito interessante como iluso Diógenes mas eu queria fazer uma pergunta que vai fechar um pouco nossa conversa geral porque a gente não vai conseguir seguir passo a passo mas eu acho que esse mote da natureza é um bom mote para a gente pensar porque o que era a natureza para os antigos essa relação com o cosmos acaba se significando com o universo judaico cristão e toda a nossa relação com a natureza hoje talvez seja diferente quando a gente pensa que a natureza é recurso para a gente utilizar os animais estão aí para serem submetidos ao homem tudo que está em volta para ser submetido ao homem então a segunda parte do seu livro vai trazer questões interessantes sobre os limites da aplicabilidade desse contexto do mundo antigo para nós e talvez também uma questão que também ela está sempre como próxima da gente que trabalha com ciências humanas que é aquela que se você não fizer esse questionamento não procurar trazer algum tipo de questionamento as pessoas vão encontrar respostas de todo modo de qualquer forma elas vão encontrar respostas então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa segunda parte que é justamente recontextualizando esses questionamentos como esse universo que era baseado no destino pode se dialogar com esse universo que muitas vezes é visto a partir do livre-arbítrio talvez duas coisas que eu posso mencionar então eu eu não eu não me vejo como defendendo nenhuma das filosofias antigas na verdade quer dizer eu tenho essa curiosidade eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode aprender deles mas eu acho que também tem muita coisa problemática não é? então a gente falou do autoritarismo do Platão o totalitarismo do Platão e esse apelo à natureza muitas vezes levou a a resultados bem bem problemáticos não é? no caso do próprio Platão tem essa divisão da humanidade em três classes tem aqueles a elite intelectual que é capaz de fazer filosofia e depois tem aqueles que são que são que são capazes de defender a cidade na guerra e tem aqueles que não tem muita capacidade intelectual então eles são eles produzem fazem agricultura ele defende essa essa ideia de que os seres humanos são bem bem iniguais não são iguais não é que tem essas essas diferenças enraizadas na natureza humana mesma e o Aristóteles é pior não é? quer dizer o Aristóteles ele faz uma defesa da escravidão inclusive ele ele tem esse conceito do escravo natural e a grande maioria da humanidade são bárbaros não são gregos mas bárbaros e podem ser escravizados com legitimação quer dizer ele acha que é certo que eles sejam escravizados porque eles não têm certas capacidades racionais que possibilitam a autonomia a autonomia racional então eles quer dizer é melhor para eles que eles tenham um mestre que diga a eles o que eles têm que fazer porque eles não podem reconhecer eles mesmos o que eles devem fazer então quer dizer tem muita coisa ruim que saiu quer dizer não é por nada que nós temos essas suspeitas em relação à natureza como autoridade moral bem que vamos dizer no século 17 John Locke também apela à natureza quando ele quer estabelecer a igualdade e liberdade dos seres humanos ele fala que nós somos nós nascemos todos iguais e livres então quer dizer o apelo à natureza ele pode ir em muitas direções diferentes e pode ser usado para basear muitas 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 teses diferentes sobre o ser humano mas o que eu acho assim fascinante na filosofia antiga é menos então os resultados concretos mas é mais a discussão que eles que eles que eles conduzem quer dizer eles quer dizer tem essa essa curiosidade eles tem quer dizer tem essa curiosidade séria e esse desejo de estabelecer o que é uma boa vida para os seres humanos e tem essa disputa quer dizer o que a gente aprende deles não é um dogma na verdade não é uma resposta dogmática mas é uma série de respostas que estão em conflito e a gente vê que realmente não é fácil determinar qual é a boa resposta e a gente pode utilizar isso como um modelo para reativar um tipo de conversa na nossa sociedade sobre o que é uma vida boa para o indivíduo mas também o que é uma sociedade boa porque essas duas questões em geral estão vinculadas na filosofia antiga a gente viu isso em Platão ele pensa que realmente é a estrutura social e cultural que determina as convicções dos cidadãos então tem esse vínculo entre a vida boa do indivíduo e da sociedade e então eles oferecem essas ferramentas para uma reflexão mais do que respostas dogmáticas a essas questões e isso eu acho que é uma coisa que faz falta na nossa sociedade você tinha mencionado o movimento woke eles têm todas as respostas dogmáticas e também tem aqueles que não refletem nada só seguem as convenções e querem obter os valores convencionais riqueza ou fama ou poder ou influência no youtube e likes e coisas assim quer dizer tem aqueles que tem a verdade tem aqueles que não se interessam pela verdade mas não tem essa conversa aberta que a gente acha em Sócrates desde já e que continua na filosofia antiga realmente essa discussão mais do que a discussão é mais importante para mim do que as respostas específicas não é essa discussão assim bem viva e bem intensa e séria também com humor quer dizer tem bastante coisa assim engraçada mas então esse debate e eu acho que um dos pensadores modernos que defende essa ideia de debate e que vê o valor do debate é o John Stuart Mill que também é uma inspiração para mim John Stuart Mill no século XIX não é o filósofo britânico que faz parte do utilitarismo vamos dizer o discípulo do Bentham mas ele no livro dele sobre a liberdade John Liberty ele defende essa ideia do debate social e também essa ideia de experimentos com a vida a gente tem que experimentar com a vida com modos não convencionais de vida e eu acho que a gente pode estabelecer um link interessante entre essa ideia do experimento de vida que o Mill defende e os experimentos de vida que a gente acha na filosofia antiga que realmente eles estavam experimentando com modos de vida não convencionais tem também diferenças entre os pensadores antigos e o John Stuart Mill ele se interessa mais a autenticidade essa ideia que cada indivíduo tem uma série de talentos individuais e capacidades individuais e paixões individuais e a gente tem que desenvolver um modo de vida que caiba ao indivíduo a gente não pode seguir os modos convencionais porque cada um tem as suas próprias características os filósofos antigos eles não têm esse interesse eles não se interessam pela autenticidade eles querem realmente definir o que é a vida boa para todos os seres humanos mas mesmo assim eles acabam desenvolvendo modelos não convencionais experimentos não convencionais com a vida e isso eu acho interessante isso eu acho estimulante mais do que os resultados concretos ou as respostas concretas que eles deram isso é fantástico eu estou aqui lembrando aqui desse colega meu punk o Eduardo eu comentei com ele sobre o problema da autenticidade como certos governos gangsters governantes gangsters eles fazem as coisas todas erradas mas são autênticos eles reclamam essa autenticidade então tem que tomar cuidado um pouco sobre o modelo porque a gente pode cair nisso professor eu tenho três perguntinhas que eu faço para todos os convidados são perguntas singelas daquelas o senhor responde como o senhor acha melhor são perguntas mais simples a primeira é o que é filosofia? o que é filosofia? eu acho que para mim realmente deu para ver nessa conversa que eu me inspiro no modelo socrático do questionamento do falibilismo da conversa sem sem término então para mim a filosofia é isso e eu acho que tem um como um é como uma atitude filosófica assim essa abertura de espírito na verdade acho que é uma atitude filosófica agradável é uma coisa que me dá prazer na verdade e eu acho que é uma coisa que vale a pena cultivar em todos assim essa é como um ethos filosófico quer dizer que é menos baseado numa filosofia bem articulada mas é mais baseado numa atitude assim de espírito que vem com uma certa abertura que se liga ao reconhecimento que nós podemos estar errados e que nós talvez vamos ter que revisar mesmo as nossas convicções mais fundamentais e a disposição de fazer isso então isso pra mim é a filosofia qual filósofo ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente então se eu tivesse que levar um filósofo a uma ilha deserta uma boa questão acho que eu levaria as obras do Platão mas também Spinoza a gente não falou assim de Spinoza mas eu também passei um tempão estudando Spinoza e o Spinoza é aquele que ele é o mais afastado desse modelo socrático que ele escreveu ele escreveu uma obra filosófica seguindo o método da geometria quer dizer ele realmente queria estabelecer uma vez por todas a verdade mas ele faz isso com tanta provocação e tanta originalidade que acho que eu levaria também a ética do Spinoza para continuar estudando bem que ele esteja talvez o mais afastado possível dessa atitude aberta que eu descrevi antes do Sócrates porque realmente ele quer estabelecer definitivamente a verdade ele pensou que ele tinha estabelecido definitivamente a verdade então é o polo oposto o senhor respondeu a terceira pergunta que eu ia fazer qual que era o seu filósofo favorito mas não o que eu fiz qual que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente pessoalmente sim ah ok eu aprendi bastante com o meu orientador na minha tese de doutorado que é um filósofo que ensina na universidade hebraica em Jerusalém mas ele é um verdadeiro filósofo também nesse sentido que eu descrevi uma pessoa muito culta e muito inteligente mas extremamente humilde mas humilde nesse sentido de ele conversa com todos com humor quer dizer ele não tem nenhuma arrogância assim mas uma essa disposição de continuar a conversa sempre continuar a conversa o nome dele é Zef Harvey mas então ele escreveu sobre Spinoza e Mermônides e outros mas acho que ele me ensinou também a ler os filósofos antigos a conversar com a história da filosofia como uma tradição não morta mas viva mas que continua sendo interessante e então ele é um modelo eu tenho um colega também aqui na McGill com o qual eu converso bastante ele é esse tipo gênio como se diz um pródigo quer dizer ele ele frequentava seminários de matemática avançada quando tinha 12 anos quer dizer tem essa capacidade intelectual fora do comum ele tem um doutorado em matemática em filosofia e tem uma sabedoria enorme e ele vive esse ideal de vida aristotélico que o Aristóteles definiu essa ideia de uma vida contemplativa não é uma vida dedicada à contemplação à sabedoria ao conhecimento e ele vive essa vida assim quer dizer ele está totalmente dedicado ao conhecimento e tudo que ele faz é para avançar mais intelectualmente eu acho isso fascinante quer dizer não é o meu caminho eu tenho uma esposa e filhos e uma vida ao lado da filosofia e fora da universidade bem que eu também tenho minhas conversas filosóficas com os meus filhos quer dizer eu não separo assim de maneira categórica mas eu também gosto de sair não é da conversa às vezes e fazer parte da vida do dia a dia da vida mais convencional mas ele realmente ele não tem filho ele mora no escritório dele e ele ilustra de uma certa forma essa dedicação total à verdade e à sabedoria e não importa o que você pergunta para ele ele sempre pode dar ele tem todo um conhecimento assim quer dizer não tem pergunta a qual ele não tem uma resposta bem fundada quer dizer é impressionante qual que é o nome dele ele é Steven Mann Steven Mann então o sobrenome é M-E-N-N e também tem outro lado dele que eu acho fascinante então ele tem essa capacidade enorme mas ele já faz uns 20 anos que ele está trabalhando que ele está produzindo um só livro que é um comentário vai ser o comentário definitivo sobre a metafísica do Aristóteles e não é ele quer dizer ele está ele usa essa liberdade do professor do acadêmico para produzir essa obra quer dizer ele não tem nenhum interesse de produzir rapidamente muitas publicações mas ele dedicou 20 anos de vida e de trabalho a essa obra que vai ser revolucionária na área da filosofia antiga e é uma coisa assim não é não é bem uma atitude convencional vamos dizer ele é uma uma pessoa de exceção assim tem uma certa coragem também coragem intelectual de não publicar para poder construir essa obra quer dizer na na idade do tweet não é ele 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 dedica 20 anos a escrever um livro eu fiquei lembrando de uma crônica da Fernanda Torres filha da Fernanda Montenegro ela descrevendo que quando ela era mais jovem ela sempre gostava desses autores mais críticos da sociedade como Flaubert Dostoiévski e tal aí quando ela ficou mais velha ela percebeu que eram todos homens que não cuidavam dos seus filhos nunca tiveram família para ter uma obra genial parece que é um peso muito grande ela dá um passo atrás eu preciso ter mais crítica em relação a esse projeto porque parece que eles perderam alguma coisa que de um ponto de vista feminista então o negócio é mais complicado também eu acho que tudo justo críticas justas mas professor eu queria te pedir indicações o que eu indicaria de leitura para os nossos ouvintes mas eu já vou fazer outras indicações para nossas editoras o trabalho do professor Carlos Franco é muito útil para a gente nesse momento que a gente precisa reafirmar os passos da filosofia no Brasil eu acho que nesse momento de reconstrução do país também então eu sei que a obra dele já está sendo introduzida em espanhol e a gente precisa dessa obra em português então os editores que estarem ouvindo é esse o pedido que a gente faz eu acho que é importante para toda a comunidade e eu queria pedir indicações então professor o que você indicaria de leitura de música de filme o que você quiser indicar para os nossos ouvintes leitura deixa eu pensar vou indicar um livro por enquanto que o professor está pensando que é o Lendo Lolita em Teirã que é interessante também já que a gente não tem em português o instante do Platão na Palestina foi um pouco uma inspiração o título realmente do Nabucod sim mas eu acho que essa dimensão intercultural das reflexões eu acho muito interessante também o caminho e a proposta também eu acho que é muito muito bacana e aí eu estou também chamando atenção para talvez eu acho que quem não conhece podia dar uma olhada no trabalho do Richard Hort sobre poesia contingência ironia e solidariedade sobre o lugar da literatura porque eu acho que é uma coisa muito interessante na perspectiva de como ver a filosofia sim e ele vem do mainstream da filosofia analítica mas ele se posiciona contra de uma certa forma e ele representa o pragmatismo americano de uma certa forma o pragmatismo quase antipragmático porque essa valorização da literatura e como você falou do Stuart Mill ele é muito ligado ao Stuart Mill eu fiz meu doutorado sobre o Hort então eu sou suspeito para falar sobre isso eu acho que tem uma coisa curiosa bibliograficamente também porque o Hort é filho de militantes de esquerda bem radicais e ele tinha várias ele tinha também repressões em relação à religiosidade por conta dessa posição quando você contou a sua história também eu fiquei pensando olha só sim sim claro acho que outro livro que vale a pena ler e que também oferece talvez um outro ponto de vista bastante radical é as Confissões de Augustino e ele também é um herdeiro da filosofia antiga de uma certa forma mas ele também é um dos grandes críticos da filosofia antiga todos os filósofos antigos eles têm um certo otimismo vamos dizer que ou o indivíduo ou a sociedade pode produzir uma quer dizer se a gente quer dizer a gente não nasce quer dizer não é a gente tem que fazer um esforço mas se a gente faz um esforço a gente pode atingir a gente pode conseguir uma vida boa talvez a gente precisa da ajuda da sociedade como diz Platão talvez a gente não precisa da ajuda da sociedade como dizem os toicos mas tem essa possibilidade de conseguir uma vida boa se a gente aprende as boas técnicas e faz um esforço e tem os bons conceitos e um bom entendimento e o Augustino tardio ele critica essa possibilidade ele diz que a humanidade foi corrompida completamente pelo pecado através do pecado de Adão e Eva tem essa ideia do pecado original que corrompeu a humanidade completamente e nós não temos as ferramentas para sair da corrupção e nós precisamos da graça de Deus para tirar a gente dessa situação de corrupção e pecado e eu acho isso super interessante porque é um contraponto ao otimismo da filosofia antiga e as confissões é um tipo de autobiografia tem esse lado existencial também ele conta a vida dele e os pecados dele as dificuldades dele de superar o pecado de se liberar dos desejos sexuais dele como ele não conseguiu e depois a graça de Deus conseguiu liberar ele tudo isso é um livro fascinante que acho que dá para ler também porque não é um livro técnico é um relato pessoal então acho que vale a pena e também talvez os livros dos existencialistas também é um outro contraponto de uma certa forma vamos dizer Albert Camus o mito de Sísifo por exemplo é porque porque lá a gente falou assim da natureza como autoridade moral e para os existencialistas a natureza não tem mais essa autoridade o universo não tem mais sentido metafísico é o absurdo assim e aí tem essa liberdade absurda e a gente pode construir qualquer vida com essa liberdade que não é mais constrangida pela natureza não tem mais normas assim que limitam a nossa escolha existencial e aí a gente cai nessa liberdade que é bastante não é muito confortável na verdade e também acho que ilustra um outro lado desse projeto não é quando a gente já não tem mais a natureza para guiar para servir como guia então tem os filósofos antigos que seguem a natureza de uma certa forma tem o Augustino que diz que só Deus a graça de Deus pode nos salvar tem os existencialistas que pregam essa liberdade absoluta sem nenhuma norma para orientar a gente então acho que talvez são essas leituras em torno dessas questões que a gente conversou sobre as quais a gente conversou é como se você continuasse o livro agora para que você faça plantividade agora já jogou mais possibilidade de interpretação muito bom professor eu queria agradecer essa possibilidade de diálogo e essa abertura mesmo para mim foi muito bom e muito enriquecedor eu queria deixar espaço livre para o senhor dar um recado final divulgar alguma coisa que o senhor queria divulgar palavras finais palavras finais não é uma coisa muito boa então o recado foi um grande prazer e faz muito faz muito tempo também que eu não eu não tenho assim muita oportunidade de falar em português sobre filosofia e para mim realmente foi quer dizer às vezes você percebeu eu estava procurando as palavras porque na verdade eu falava perfeitamente português quando eu tinha 12 anos e o meu vocabulário ele foi de uma certa ele ficou não eu voltei para o Brasil depois de terminar a escola fiz esse projeto que eu descrevi em Salvador mas e eu sempre tinha esse desejo de continuar de manter esse vínculo ao Brasil mas é complicado minha esposa tem medo de ir ao Brasil porque sempre tem alguma coisa criminalidade ou zika ou outra coisa então a gente não consegue eu gostaria de ir mais eu tenho família meu pai mora lá mora em Minas Gerais agora minha irmã também mas eu nunca consegui estabelecer um vínculo mais estável com uma universidade no Brasil então isso fica quer dizer eu tenho esse interesse mas se alguém quiser desenvolver alguma coisa com prazer mas foi um grande prazer e realmente gostei de conversar sobre esses assuntos com você em português para uma audiência brasileira que ótimo ei gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia underline pop o preço de um cafezinho ou 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 o preço de um cafezinho